A morada nova, olha o dia, o dia da honraria A morada nova, olha o dia, o dia da honraria A morada nova, olha o dia, o dia da honraria A morada nova, olha o dia da honraria A morada nova, olha o dia, o dia da honraria A morada nova, olha o dia, o dia da honraria